e esse pode ser o último vídeo que eu faço para vocês e bem-vindos de volta ao checkmate do guia do sobrevivente aqui a gente discute aquelas verdadeiras sinucas de bico onde o cidadão se vê sem poder decidir se vai pular na frigideira ou no fogo e sim esse talvez seja o último vídeo que eu faço nesse quadro chamado checkmate você sabe por quê Porque de agora em diante não vai ser mais tão fácil você sentar na frente de uma câmera e poder dar a sua opinião e eu vou explicar porquê em cenários muito muito favoráveis para liberdade de expressão o nosso tema que é o sobrevivencialismo e a preparação já é algo que não é visto com os melhores olhos a grande parte das pessoas não tem nenhuma disposição para cuidar das próprias vidas elas esperam ser cuidadas por alguém por um período de tempo nós passamos por uma fase onde o governo o governo começou a interferir menos no que acontece na vida das pessoas nas opiniões das pessoas e começou a deixar que as pessoas cuidassem de si mesmas liberaram armas liberaram uma série de ações que permitem que você fazer faça isso só que isso não é e nunca foi interessante para o sistema o sistema quer escravos o sistema que é pessoas que ele possa controlar e não tem nada melhor para controlar uma pessoa do que dívida comida e principalmente opiniões sim opiniões porque a cachorrada não vai morder a mão daquele que tá alimentando ela e essa grande massa não tá realmente preocupado com questões futuras e de sobrevivência talvez o preço do telefone que elas carregam no bolso seja mais importante do que sei lá como elas vão criar seus filhos e que tipo de opinião elas podem ter em veículos públicos por exemplo essas pessoas não estão nem aí o que elas estão pensando é no agora pontualmente nada melhor do que alguém passando a mão na sua cabeça e cuidando de tudo aquilo que você quer inclusive no seu direito de falar merdas incríveis nós vamos viver uma fase agora onde a vontade das minorias vão prevalecer sobre a vontade das maiorias ou seja você escuta e simplesmente cala a boca eu vou contar um caso para vocês que foi com certeza o pior de toda a minha carreira pública aqui no YouTube desde a época que eu conheço vocês Ok cerca de alguns anos atrás quando esse pessoal que ganhou a eleição ainda estava no poder eu me deparei com uma situação bastante inusitada um dos professores da escola do meu filho esse cidadão ia todo dia dar aulas com sua fardinha de Che Guevara ele aparecia com boinas com camisetas de vermelhas de partido político mas até aí tudo bem que cada um se vista como quer eu mesmo visto um visual basicamente esse até para ir na padaria então muita gente vai olhar e vai gostar não vai gostar mas isso realmente não importa então para mim esse professor de educação física podia ter opção que ele quisesse entretanto quando um professor de educação física abortou meu filho de oito anos para discutir política de gênero aí o pau cantor é uma época meio estranha que vai voltar agora era uma época onde o governo políticos facções pessoas ONGs podiam ditar o que as pessoas faziam nas suas vidas e eu tô literalmente me lixando para aqueles que acham que podem mandar ou ditar um caminho para os meus filhos nos meus filhos mando eu e eu desafio qualquer estado nesse sentido quem manda nas minhas crianças sou eu quem manda na minha casa sou eu e na hora que esse professor de educação física foi discutir política de gênero ou corrigir meu filho por conta de algo que ele falou na escola e esse professor fez algo do tipo ouça garoto você não pode falar todos você tem que falar todes ou algo assim você as pessoas têm direitos a serem o que ela quer ele começou a discutir com uma criança de oito anos numa aula de educação física cara eu virei uma fera e eu fui até essa escola porque eu tava realmente decidido a acabar com essa merda pelo menos para o meu lado eu não queria que tivesse nenhuma ação em cima desse cara eu só queria deixar muito claro que quem manda nos meus filhos sou eu quem vai decidir o que eles falam que eles não falam sou eu e não uma política de estado e um porcaria de um professor qualquer vocês entenderam Pois bem quando esse assunto foi discutido aqui na rede na época meu amigo nosso canal quase acabou por conta de mimimi falatório realmente tinha uma galera gigante de pessoas achando que pai e mãe não devia decidir o que acontece o que é o destino dos seus filhos o professor o estado o governo tem sim o direito de educar o meu filho para que ele se torne um cidadão melhor na verdade o que eles queriam era que a criança já começasse na ideologia deles algo que eu jamais ia permitir tanto de um lado quanto do outro por isso que eu me vejo meio como libertário uma pessoa que chega aqui e fala o que quer e como eu disse lá no começo o sobrevivencialista já começa em uma grande desvantagem porque eu quero que as pessoas sejam mais independentes é isso que o sobrevivencialismo prega autossuficiência independência habilidades pessoas que sejam fortes só que o estado não quer isso o estado odeia esse tipo de conteúdo é por isso que a gente simplesmente fica bloqueado há anos aqui eu não sou um cara certinho eu vez em quando entra aqui nos meus vídeos eu falo a porra de um palavrão eu sou uma pessoa comum um cidadão comum como qualquer outro e por conta disso por ter uma visão mais sustentável da minha família meu canal continua exatamente igual tava dois três anos atrás agora se você quiser fazer um conteúdo lacrador mostrar a bunda ou fazer qualquer outra coisa desse tipo que agrada esse lado da sociedade meu chapa em dois meses você tá aí com um canal de dois três quatro cinco dez milhões é assim que o sistema funciona e a ideia é que pessoas como eu e outros que fazem exatamente o que eu faço que pregam que você defenda a sua casa que você planta sua comida que você seja mais autosuficiente em que você nem ligue para o que tá vindo de fora para para sua casa se você tiver bem preparado somos uma ameaça à igualdade porque automaticamente nós temos que ser nivelados por baixo você pega aquele mais vagabundo aquele mais bandido aquele mais que tem o pior comportamento possível e tenta nivelar todo mundo e se você tentar sair fora disso você é um inimigo declarado que deve ser calado que deve ser bloqueado em todos os lugares que curtem esse lance de lacração é uma liberdade mas uma liberdade focada em fazer merda na vida e não uma liberdade para que você tenha autonomia não uma liberdade para que você se desvincule desse sistema vocês conseguem entender é por conta disso que dar uma opinião contrária vai se tornar cada vez mais arriscado e eu tenho que tomar uma decisão eu continuo dando minhas opiniões aqui falando realmente o que eu penso ou eu simplesmente baixo o meu perfil fico mais quieto e deixo essa onda toda passar porque a gente sabe que uma hora ou outra esse império acaba novamente o Jair Messias meio que cresceu desafiando esse ambiente de lacração ele rapidamente dominou as mídias sociais que pegaram de surpresa a todos na época de sua eleição acontece que ele cometeu um pequeno erro ele deixou de pagar o quarto poder ele deixou de pagar a mídia que sempre foi sustentada por esse ambiente então por quatro anos ele se viu tendo que aguentar de todos os veículos de imprensa uma malhação contínua uma malhação que foi ocasionada pela falta de grana esses caras sempre receberam milhões da turma do mimimi para poder fazer valer a vontade para todo mundo ser bonitinho para todo mundo ser simpático e para as minorias realmente comandarem o país isso só prova que tentar fazer a coisa certa custa muito mais caro para quem está tentando fazer do que fazer a coisa errada no país onde o crime compensa e sim pela primeira vez eu admito o crime compensa fazer coisa errada no Brasil compensa e essas eleições mostraram isso para todo mundo no Brasil bandido herói quem faz coisa errada quem faz cagada contra a família bons costumes se tem que sair bem e quem tenta levar sua vida certinha não é interessante e ainda por cima se tentar abrir a boca ainda toma um belo de um bloqueio na internet eu tô aqui no YouTube como um voluntário eu não ganho absolutamente nada para minha vida fazendo isso tudo que a gente consegue arrecadar aqui a gente joga dentro de um projeto e que reverte tudo para você aí na sua casa aprender a se preparar melhor para essas situações Talvez esse meu jeito mais irreverente tem que mudar eu tenho que fechar minha boca por um tempo até que a situação se torne mais livre novamente porque com certeza a repressão de tudo que aconteceu nesses últimos anos vai vir e vai vir muito pesada com o apoio de judiciário com o apoio político e principalmente com o apoio de pessoas que não tem uma moral lá assim muito certinha então como sempre eu deixo uma dica para você se você puder por favor não se meter em confusão agora cala a boca perfil baixo nunca antes foi tão importante você ter um GMD que seja bastante eficiente entra ali no modo cinzento e toca sua vida continuando sempre a se preparar porque o fato de ter um novo presidente de esquerda ou de direita ou de qualquer coisa não muda a situação global onde o Brasil tem inserido e as coisas tendem a ficar muito feias até o começo de 2023 mas eu quero de fato pedir para você colocar aqui embaixo que você acha o que você pensa disso tudo e qual principalmente pode ser uma boa estratégia para sobrevivencialistas e preparadores de agora em diante valeu coloca aí as suas opiniões esse é um checkmate talvez um dos mais tristes que eu fiz até agora pelo menos para mim e eu gostaria mesmo de saber como vocês pensam a gente se vê no próximo vídeo até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí